Estou esperando o Klabin ver se o Klabin volta para o preço que eu tinha delimitado. A empresa vai investir 1,5 bi, tirando da geração de caixa, vocês têm noção? Então, assim, você tem que ter um nível de confiabilidade que isso vai dar certo, que isso vai ter sinergias operacionais com o seu negócio muito grande. E não recomprar as ações, se é uma empresa tão boa, por que está custando tão barato? O que falta para o mercado precificar a Klabin como a gigante que ela é? As minhas maiores compras foram de Klabin. Então, fundamentei um pouquinho mais para vocês lá do porquê que eu vejo tanta perenidade na empresa, apesar de não pertencer ao setor BESH, pessoal. O AGF não vive só do setor BESH. O BESH é um acrônimo que a gente criou para facilitar o entendimento de setores que via de regra são não cíclicos, são perenes, que geralmente se encaixam na estratégia. Mas não quer dizer que outras empresas não sejam também previdenciárias, tá bom? Então, o Klabin é uma delas. É uma das exceções, apesar de ser uma empresa de comodity, que tem comodity entre as suas receitas. Ela é uma empresa verticalizada, então ela tem não só celulose, mas tem florestal, tem a parte de papel cartão, que é o craft liner, e tem também a parte de embalagens. Então, o que acontece? Por que é bom ela ser tão verticalizada assim? Ela pode escolher para quais mercados ela vai dar prioridade, para quem ela vai vender. Para quem ela vai vender, obviamente? Para quem pagar mais, para quem tiver maior margem, para quem tiver maior demanda no momento. Então, dados os últimos grandes volumes de CAPEX que a empresa fez na última década, como eu também expliquei lá, os minoritários sentiram muito pouco a maior distribuição de dividendos, apesar da gente ver uma evolução muito impressionante no valor distribuído em termos brutos, tá bom? Então, agora em 2022, a empresa anunciou 1,6 bi de dividendos, né? Mas lembrando que o pessoal ainda se atém ao fato de serem os centavos, né? São seis centavos aí na Klabin 3 e 4, e se é só você fazer vezes cinco, você tem aí o dividendo por ação aí que é na UNIT, tá? Então, eu optei pela ON, porque como vocês sabem, inclusive, quero agradecer, a gente ficou sabendo pela Klabin, que mais de 600 acionistas, pessoas físicas, participaram da assembleia ontem ou antes de ontem, alguma coisa assim, acho que foi ontem, dia 5. Parabéns para quem participou, né? Se você tem uma ação, você já é sócio, você já pode votar. Obrigada a todos aqueles que votaram, né? Aos que votaram em mim, aos que também não votaram em mim, acho que é um movimento bastante importante, parabéns para todos vocês. Eu estou indo para o meu quarto mandato na Klabin como conselheira fiscal, uma posição que eu me orgulho muito, né? Já tive ações da empresa, vendi em 2021, estou voltando agora do lugar onde não pretendo sair, eu acho que naquele momento foi até importante eu ter feito esse movimento, enfim, comprei outras coisas que naquele momento me pareciam mais interessantes e que estavam pagando mais dividendos, mas voltando feliz aí a ser acionista da companhia para ficar, tá? Eu acho que esses preços estão bem confortáveis aí e sempre olhando, pessoal, preço teto projetivo, tá bom? Preço teto médio, na minha opinião, não reflete muito bem esses ganhos, né? De escala aí, de EBITDA, que a companhia vai mostrar daqui em diante com a consolidação do projeto Puma 2, né? Lembrando que agora, segundo semestre, a outra máquina aí de papel cartão entra aí em operação, né? E acho que daqui para frente a empresa vai ter menos espaço para dobrar de capacidade, né? Porque ela já fez isso duas vezes nos últimos dez anos, então daqui em diante fica mais difícil fazer plantas tão grandes assim, né? Então, mesmo que haja investimento, acho que agora é o momento também de todo mundo colher os frutos dessa expansão, né? E como a gente sabe, uma das grandes fortalezas aí da Clubing, além da sua verticalização, é também o fato dela usar o EBITDA como a base para a distribuição dos seus proventos, tá? Então, ela busca sempre por prática distribuir pelo menos 20% do seu EBITDA, o que é muito bom, porque é uma métrica operacional, é uma métrica menos suscetível aos efeitos cambiais, né? Apesar de termos aí agora uma política de hedge. Então, é uma empresa que eu gosto muito, que eu sou sócia, que eu sou conselheira. Então, all in, né? All in no sentido de CPF, CPF posta à prova aí, né? Tanto nos termos decisórios lá como conselheira fiscal. Então, também de olho lá na companhia, né? E por outro lado, também, colocando os nossos recursos, né? Então, mais skin in the game que isso, impossível, né? E muito feliz, pessoal. A gente... É legal ver esse movimento, né? De bolsa caindo, e o pessoal feliz de estar... Do jacaré estar abocanhando aí, os ovos de Páscoa, né? Então, a gente se sente muito... Eu, particularmente... E agora que eu posso comprar tudo o que eu queria, os preços subiram. Então, basicamente, estou só chupando o dedo. Estou só analisando, estou esperando o Klabin, ver se o Klabin volta para o preço que eu tinha delimitado. Fiz um insight, acho que faz umas duas, três semanas. Cliquem lá na estrelinha, no canal Insights, para vocês verificarem. Eu estou usando o preço de R$3,30, R$3,33, que é exatamente o preço do dedo que eu calculei com margem de segurança lá para vocês, para fazer uma entrada na ação. Eu estou louca para que caia isso aí. Inclusive, isso é uma matéria eu achei um tanto quanto tendenciosa e meio que comentando o assunto que já tinha sido muito comentado no mercado, né? Que foi a questão da aprovação sem unanimidade no Conselho de Administração sobre o projeto Figueira, que é um projeto novo que a empresa vai fazer num terreno gigantesco que ela tem na região do Sorocaba, interior de São Paulo, de uma fábrica de embalagens. E aí, investidores, investidores e também levando em consideração os votos dos conselheiros que disseram que provavelmente esse ativo tirado fora de contexto dessa estratégia global que a empresa tem é um investimento não seria o melhor investimento no momento, né? Quer dizer, a taxa de retorno baixa, né? Para o tipo de investimento que eles vão fazer usando caixa, pessoal. A empresa vai investir 1,5 bi tirando da geração de caixa. Vocês têm noção? Então, assim, você tem que ter um nível de confiabilidade que isso vai dar certo, né? Que isso vai ter sinergias operacionais com o seu negócio muito grande, né? Então, assim, os caras fazem isso muito bem feito há mais de 100 anos, né? Quem somos nós para questionarmos? Mas temos que questionar porque, de fato, por que não recomprar as ações, né? Se é uma empresa tão boa, por que está custando tão barato? O que falta para o mercado precificar com a minha como a gigante que ela é, né? Sempre muito barata, talvez no ano passado eu tenha acertado da mosca, né? Eu acabei me desfazendo da minha posição há entre 28 e 30 reais. Me desfiz da posição, né? Por que eu quero voltar agora? Me desfiz da posição porque naquela época eu não tinha visibilidade, né? O que era? Eu estava vendo a empresa cada vez mais investindo e tendo as suas receitas provenientes de exportação de celulose e isso traz para os resultados uma variabilidade, uma volatilidade muito grande em função da taxa de câmbio. Tanto que ela ficou um ano dando prejuízo, né? E não podia distribuir dividendos justamente por isso. Acabei vendendo e agora ela fez uma... Já vai fazer um ano ela fez uma política de hedge, zerou o PL, a conta de prejuízo acumulado e pode voltar e voltou a pagar dividendos, né? E deve pagar irreligiosamente esses seis centavos por trimestre que eu acho muito bom, tá? Então, olhando para a Klabin é o que estou fazendo nesse momento. E salivando, o jacaré está salivando para que essa belezinha caia. e o jacaré está salivando 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 e o jacaré está salivando